Pelo PSB do Rio Grande do Sul, deputado Heitor Chu, enquanto vossa silência na tribuna, JHC, um minuto. Senhor presidente, na verdade, gostaria de utilizar os um minuto e depois fazer uma questão de ordem, baseada no artigo 35, parágrafo segundo. Senhor presidente, hoje pela manhã, no jornal Bom Dia Brasil, foi relatada uma denúncia em que ônibus escolares, muito provavelmente de um programa do Ministério da Educação, Caminhos da Escola, estavam lá sendo depreciados em um pátio da secretaria e que os alunos que deveriam estar utilizando aquele transporte escolar, a finalidade pela qual aqueles ônibus estavam lá, não estava servindo para absolutamente nada. E a prefeitura fez um contrato no valor de um milhão de reais mensais com uma empresa terceirizada para prestar o mesmo serviço de forma precária, sem acessibilidade, sem o mínimo conforto e segurança para aquelas crianças. Então, cobro uma postura pública do ministro Mendonça que ele possa, também vamos fazer através de requerimento, para que ele possa se manifestar. Gostaria, senhor presidente, com base no artigo 35 do Regimento Interno, parágrafo segundo, com um terço desta casa nós conseguimos as assinaturas suficientes para protocolarmos a CPI do BTG Pactual. Esta CPI, já muito falada nesta casa, ela foi protocolizada, e aqui nós temos a ficha de tramitação, datada do dia 21 de junho. Portanto, tem 15 dias já que esta casa está para se manifestar sobre justamente a conferência das assinaturas, e até hoje não houve esta conferência para a gente dignar o rito natural, cumprindo aí com o devido processo legislativo para que a gente possa instalar tão logo esta comissão, porque o povo brasileiro quer saber a relação generosa deste banco e a sua ascensão e a sua relação com o poder público. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer este registro, cobrar da mesa, em questão de ordem, para que possa se manifestar sobre a CPI do BTG Pactual. E nós estamos, presidente, para concluir, atentamente, já que nós conseguimos as assinaturas mínimas, é um instrumento da minoria, e nós não precisamos e não devemos ficar à margem de todas essas investigações. Nós somos um órgão de fiscalização, temos essa função típica de fiscalizar, e a Câmara dos Deputados necessita cumprir com o seu mistério, cumprir com o seu papel. Portanto, é essa a minha questão de ordem, senhor presidente.